Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai tirar a polpa de tamarina. Aqui já tá descascada e eu coloco de molho de um dia para o outro dentro da geladeira. Aqui elas estão bem molinhas, tá no ponto de tirar. Aí aqui, pessoal, é com a mão mesmo. Eu não coloco no liquidificador porque é riscado quebrar as paletinhas do liquidificador, né? Porque esse caroço aqui é bem duro. É amassar com a mão aqui, ó, para tirar os caroços. Tá bem molinho e olha só. Aí aqui, pessoal, se quiser, depois de tirar os caroços dela, aí pode passar naquelas peneiras do furo grande, sabe? Aquelas escorredeiras de macarrão. Aí pode guardar só a polpa em saquinho de plástico ou em pote de plástico também. As minhas mãos estão limpas, tá, gente? Já higienizei bem, eu tava tratando um peixe aqui e lavei bem minhas mãos. Então, agora a gente vai tirar essas polpas aqui. Suco de tamarina, gente, é uma delícia. É ótimo para quem tem problema de intestino preso, né? E é super refrescante também nesse calorzão tomar um suco de tamarina bem geladinho. Vou mostrar para vocês qual é a peneira que eu vou usar para coar ela. Aí aqui, pessoal, eu tenho essa peneira aqui, ó, e uma bacia aqui embaixo. E a gente vai colocar aqui a nossa tamarina. Primeiro a gente vai mexer aqui com uma colher para sair toda essa polpa aqui, ó, com muita paciência, delicadeza. Aí vai mexendo com a colher grande ou com a mão mesmo. E olha só, pessoal, terminei aqui de tirar a nossa polpa de tamarindo. E olha que beleza, gente! Fica uma maravilha! Aqui eu não coloquei água. Somente tirei com aquela água que eu tinha colocado de molho, né? Então, ficou assim, ó. Aí aqui você pode colocar em saquinho de plástico, como eu falei no início do vídeo. As porções separadas aqui, você vê que dá mais ou menos um litro de suco. Gente, esse tanto de polpa aqui dá quase quatro litros de suco de tamarina, porque a tamarina ela é bem forte, né? Aí rendeu esse daqui, ó, só a polpa mesmo. Eu não quis colocar água. Vou colocar água só quando eu for fazer o suco. E as sementes, olha só como ela fica bem limpinha. E aqui é a água que eu lavei, né, as sementes. Olha só como tá bem forte aqui, dá mais ou menos dois litros de suco. Batendo no liquidificador com açúcar. E eu vou já fazer um suco, porque eu amo suco de tamarina, gente. É bom demais. O que dá pra fazer com tamarina, gente? Fala aí nos comentários. Suco, doce... Doce eu nunca fiz, eu nunca comi. Já experimentei geladinho e sorvete. Tem sorvete de tamarina também. Mas eu prefiro o suco mesmo, é mais gostoso. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Compartilhe com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Segue a gente aí pra mais vídeos. Olha só, pessoal. Fiz aqui duas jarras de suco, só com aquela água que eu lavei. Os caroços de tamarina, né? Ah, nem mexi na polpa, não. Olha só, gente. Tá tão gostoso esse suco. Olha a delícia. Olha a delícia. E aqui tá a outra jarra de suco. Olha só. Cria bastante espuma, né? Gente, esse aqui é bom demais. Eu amo suco de tamarindo. Nesse calor, gente. É super refrescante. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Até o próximo. Tchau. Estão servidos. Tchau. Tchau.